Olá, TV Campos, entrevista no ar e nos dias 12 e 13 de novembro, na universidade aqui, ocorre a segunda amostra científica do GERI, que é o grupo de pesquisa gestão recursos hídricos da UFSM. Esse grupo realiza pesquisa desde 92, fazendo 20 anos, portanto, e para falar aqui sobre a amostra, eu recebo aqui no TV Campos de Entrevista, a Elisandra Mazieiro e a Jussara Cabral Cruz, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Obrigado por terem vindo. Jussara, quais são os tempos, como é que vai ser o encontro? Esses 20 anos também, que já é uma data significativa. É uma data significativa. Faz tempo que vocês trabalham com isso. Faz tempo, faz. Em 92, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar junto ao governo estadual, para verificar as demandas do Rio Santa Maria. E estava em projeto a nível nacional, no Congresso e no Estado do Rio Grande do Sul, os projetos de lei das águas. E nessa oportunidade, nós provocamos a discussão, inclusive foi num evento no próprio Pérsio Reis, no CT, e a comunidade da Bacia do Santa Maria esteve presente. E dali nasceu o primeiro comitê, nasceu o primeiro, nasceu o comitê do Rio Santa Maria. E desde lá, nós não paramos mais de trabalhar com a questão da gestão de recursos hídricos. O nosso evento surgiu há dois anos atrás, a primeira amostra, justamente porque o grupo cresceu muito nesse período, as pesquisas se desenvolveram muito, né? E nós saímos para mostrar os trabalhos de mestrado, doutorado, da Iniciação Científica e das próprias pesquisas desenvolvidas no setor, Brasil afora, nos eventos, e acabava que nossos alunos, os nossos discentes, os nossos colegas professores, enfim, não tinham oportunidade de ver essa produção que estava sendo levada para fora da universidade. Então, nós decidimos, vamos fazer um evento interno, simples, doméstico, né? Para atingir essa demanda. Nós temos Frederico, que é um dos parceiros, nós temos parceiros dentro do grupo do GERI em Frederico, uma engenharia ambiental que é nova também, e convidamos a turma de lá, eles vieram em grupo grande, fechamos 150 pessoas no ano passado no Pérsio Reis. 120, né? Mais ou menos, se não for 150, 120. E o retorno foi muito grande e eles nos pediram que se repetisse, que se tivesse uma segunda etapa, então, que se fizessem dois dias para eles terem tempo de perguntar, que eles ficaram curiosos. Foi muito interessante essa experiência. Houve um retorno muito grande, uma procura muito grande dos alunos depois disso, para entrar no grupo, para ir tirando informações. Despertou muito o interesse dos nossos discentes, dos discentes de Frederico, e dos nossos parceiros próximos também, que é a Unipampa. A Unipampa, no curso de gestão ambiental em São Gabriel, tem nos trazido também um grupo significativo de alunos para os nossos mestrados. Dessa forma, nasceu a segunda amostra, capitaneada também pelo professor Mário, que coordenou a primeira, e com o entusiasmo dessa meninada, a Elisandra é a nossa ex-bolsista, ex-mestranda, pesquisadora pelo CNPq no grupo, agora é doutoranda também no grupo, está no curso de doutorado da engenharia agrícola também, dentro do grupo de pesquisa. Quero te falar um pouquinho? Poxa vida, tem doutoranda já, com essa carinha de criança aí já. Tu está entusiasmada mesmo, tem controle nesse assunto aí? Sim. Então, na época, quando eu me formei na engenharia civil, tinha proximidade com o grupo de pesquisa, e eu acabei entrando no grupo e acabei ficando até hoje, né? E a gente vai seguindo, fazendo pesquisa, participando dos vários projetos que o grupo tem, né? E sobre a amostra, né? Para complementar o que a professora falou, na amostra passada, então, a gente teve a pedido, porque a gente fez uma pesquisa durante a amostra, né? Sobre a opinião dos participantes. E daí, a maioria queria questionar, fazer perguntas, e como a nossa amostra foi mais rápida na outra vez, ficou faltando isso. Então, dessa vez, a gente fez em dois dias, né? Justamente para dar tempo de ter um... a interagir entre, né? O palestrante e os participantes. E aí, então, a gente, novamente, montou a amostra, né? Agora, trazendo a produção desses dois últimos anos, né? Os projetos novos que o grupo tem, os trabalhos que foram defendidos, tese, mestrado, as apresentações em eventos. Então, para justamente, todo mundo ficar sabendo o que o grupo todo faz, né? Agora, esse grupo, nas décadas de 90, eu me lembro, né? Porque eu era da imprensa diária, mas o que se falava a respeito de saneamento? O que se falava a respeito de assoreamento? O que se falava? Uma concentração violenta que houve nessa época, né? Houve, cresceu muito. E como é que está hoje, hein? Olha... Me lembro, era, mas discutiram isso, né? A questão dos rios poluídos, etc e tal, músicas, influenciou a meio mundo, viu? Tantas canções protestando contra isso. O que eu diria para ti, assim, da minha experiência? Houve uma mudança muito grande nesses últimos 20 anos, né? Eu diria 30 anos, não só a partir... Sim. De muito conhecimento novo que foi produzido a questão desses temas, né? Hoje, esse tema finalmente está nas ruas, né? Por isso que se fala muito. A gente vê nos jornais, vê as pessoas comentando. Mas ainda há um hiato muito grande entre o que se sabe que se precisa fazer e as atitudes políticas de fazer. Existe esse ato. Esse ano eu estive num dos eventos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, um encontro nacional de drenagem urbana em Belo Horizonte e ficou claro e nítido. Nós já conhecemos as técnicas para melhorar toda a questão da drenagem, né? Uma das causas é a questão dos resíduos sólidos, mas toda a questão de projeto mesmo de drenagem, os cuidados que se tem que ter com a água urbana. Nós temos percebido que existe um hiato entre a parte de urbanismo, né? E a questão dos recursos hídricos. Nós precisamos que as concepções percebam que a água perpassa tudo isso e que ela atrapalhe. Dependendo de como os arranjos da cidade são organizados, a gente pode agravar ou não. E isso foi muito, muito trabalhado, falado, contestado nesse evento, esse ano em Belo Horizonte. O nosso poder público, em geral, no Brasil todo, tem muita dificuldade de ouvir e aceitar empreender novas tecnologias, né? Acaba, muitas vezes, ficando no mais fácil. Nós já sabemos fazer assim, vamos tocando. Mas nós precisamos aprender a sensibilizar o poder público de que nós já temos conhecimento para transformar nossas cidades em ambientes muito interessantes. Isso é gestão de recursos hídricos. Agora, a Associação Brasileira também de Recursos Hídricos, que é uma grande preocupação hoje também é a questão da renovação da energia no Brasil, não é a questão das hidrelétricas. Belo Monte está provocando uma discussão, uma discussão, mas o Rio do Sul também tem vários projetos para o Rio Uruguai também, Santa Catarina. O nosso grupo... Já tem posicionamento em vocês a respeito das hidrelétricas? É, o nosso grupo, casualmente, um dos trabalhos que serão apresentados durante a mostra, é um estudo que nós estamos fazendo para o Ministério do Meio Ambiente para dar apoio ao licenciamento às grandes obras de hidrelétricas do Rio Uruguai. Entram aí as polêmicas de Paiquerê, né? E outras grandes que estão por vir. Qual é a grande questão, né? Existe uma questão que se fala, mas a gente não tem, assim, os dados muito trabalhados, de quais são realmente os riscos, os prejuízos e as vantagens. Porque cada modalidade energética, ela tem problemas, né? Gera resíduos. A nuclear gera resíduo atômico, né? O carvão, a termo, gera resíduos bastante significativos para o meio ambiente. As hidrelétricas provocam impactos irreversíveis, porque o rio passa de ter um regime de velocidades altas para as velocidades baixas. Muda todo o ecossistema daquela... Eu conheci sete quedas aos 15 dias, não sei do nada. É, eu também, era lindo, né? Então, a gente perde valor paisagístico, muda o cenário. Irreversivelmente. Deslocamento de pessoas também, tem que fazer. Deslocamento de pessoas, enfim. Então, na verdade, a decisão de uma obra dessa perpassa por uma análise de vários critérios. Então, são análises multicritérios. E, para isso, precisam estudos de várias coisas. Esse estudo que nós estamos fazendo, nós analisamos desde a questão indígena, dos quilombolas, da infraestrutura, porque uma obra dessas, muitas vezes, inunda infraestruturas que vão ter que ser refeitas, né? Então, investimento público que tem que ser refeito, os deslocamentos das populações, as questões de erosão, de solo, da qualidade da água, o futuro dessa qualidade da água, e comparação entre várias opções de energia. Entre as várias, qual é a que prejudica mais e a que menos? Então, cabe ao decisor, nós estamos fornecendo uma série de informações sobre as fragilidades ambientais da bacia do Uruguai. em cima dessas informações, mais as informações dos riscos, das outras alternativas, então, o decisor tem condições de pensar, pesar, porque uma coisa é fato, a gente precisa reconhecer, nós precisamos da energia, né? Ela é necessária, um investimento em alguma área vai ter que ser feito. Então, para que os impactos sejam menores, é preciso conhecimento. Então, esses estudos, eles vêm nesse sentido. E as energias, qual é a mais barata? Diz que a energia solar e eólica são mais caras que a hidrelétrica. Cada energia tem a sua colocação, o seu lugar ideal. Tem locais que o apropriado é a hídrica, tem locais que o apropriado é a solar, tem outros que tem abundância, como é o caso da eólica. Então, na verdade, a questão é de discutir uma matriz energética. Todas as modalidades são interessantes e viáveis dependendo do local e do objetivo. Exato. Tu era criança quando começou o grupo, né? Exato. Como é que era a influência naquela época que hoje? Por exemplo, a gente começou naquela época muito a fazer campanhas com as crianças, conscientizar as crianças. Tu recebia isso também, hoje colocando a prática, como é que tu é isso? Já vem dessa época tua consciência? É. Eu, particularmente, já tive sempre cuidado quanto a isso, né? Fui uma criança muito obediente. Mas, assim, quando a educação ambiental, né, para as crianças, hoje eu acho que ela está mais intensa, né, do que na minha época, por exemplo. Não se tinha educação ambiental na grade do colégio, no currículo. Os professores não eram preparados para isso. Eles não pensavam dessa forma, né? Hoje eu acho que vai mudando. A informação é fácil, né, de fácil acesso. E o próprio desenvolvimento da legislação, né? Como a professora falou, é da década de 90 para cá que a gente tem uma legislação mais sólida com relação à gestão de recursos hídricos, né? Então, eu acho que isso também faz, dá um impacto, né, nas novas, nos novos pensamentos, né? Em relação... Está com a programação aí na frente. Destacando o que que... Os principais toques da programação, o que que está previsto para isso? Então, assim, no nosso primeiro dia da mostra, a gente vai mostrar os projetos de pesquisa do grupo, né? Alguns que foram encerrados neste ano, outros foram renovados este ano, e outros estão numa etapa, na etapa dois, por exemplo, que é esse projeto de pesquisa sobre as hidrelétricas, né? Então, a gente tem a apresentação de cada um desses projetos, né? Na parte da manhã e na parte da tarde. No segundo dia da mostra, então, a gente vai apresentar todas as dissertações de mestrados defendidas nesse período de dois anos para cá, porque na primeira mostra, a gente demonstrou tudo que estava sendo feito nos dois anos anteriores, né? Então, a gente tem nove dissertações de mestrado para serem apresentadas resumidamente, né? Para o público. E uma tese de mestrado, de doutorado, que vai ser apresentada também, que já está sendo praticamente defendida. Então, esses trabalhos foram defendidos agora ou estão praticamente com a data já da defesa marcada. Qual é a tua tese? A minha tese é com relação à modelagem hidrológica. Mas, nessa amostra, como ela ainda está numa fase inicial, não vai ser apresentada. Talvez na próxima eu já tenha algum resultado. E também a gente conta com a participação, né? De uma outra ex-mestranda do grupo, que é a Mariane Ravanello, que hoje trabalha na ANA, que é a Agência Nacional das Águas. que, então, é o máximo que se tem no país com relação à gestão, né? E a Mariane vem trazer para nós, mostrar para esse público qual é o papel da ANA na gestão de recursos hídricos do Brasil. E também vai ensinar, depois, numa oficina, como que o pessoal pode adquirir os dados com relação a todo o monitoramento de recursos hídricos do país que existe lá no Banco de Dados da ANA. Então, a Mariane vem especialmente para esse evento, né? Para falar sobre a ANA e para nos passar uma oficina também sobre o manuseio dos dados, né? Que a ANA coloca lá à disposição. Então, tá, professora Jussara. Então, que horas abre? Onde acontece? Quem participa? Acontece no Pércio Reis, no Centro de Tecnologia, às oito e meia do dia 12, 13? Do dia 12, segunda-feira. Do dia 12, segunda-feira. E participam toda a comunidade que tem interesse, né? Nós já temos 150 inscritos. De Frederico vem um ônibus lotado. Nós já temos um alojamento, conseguimos alojamento para 50... 60 e poucos. 60 e poucos, né? Ou faltou alojamento para um sete, aí a turma está conseguindo nas suas casas alojar o sete. E vai caber do aluno Pércio Reis? Não sei. Eu acho que vocês vão mudar do lugar, hein? Vamos dizer que vai sair três ou quatro dias de encontro, tá? Vai ser num centro de convenções, bem amplo porque... Mas esse assunto tem que ser para todo mundo, políticos, secretários de município, tinham que participar. A gente envia o convite para todos os representantes que têm relação a essa área, né? Tinha que ser obrigado aí, mano. Tinha que ser obrigado aí, mano. Tinha que ser obrigado aí. do trabalho que a gente faz. Desejar sucesso é redundante, mas mesmo assim, o sucesso está garantido por uma instituição. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho